Muito obrigada, bom dia a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Liga e em si toda a comitiva. Sr. Presidente, nós estivemos precisamente em Tondela no Dia Nacional do Bombeiro. Eu sou testemunha naturalmente dessa comemoração, de todos os discursos que ali foram preferidos, das vossas justas reivindicações, das várias perspetivas e ângulos que ali pudemos ouvir. Temos acompanhado, o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado todas estas matérias com preocupação. Eu começo naturalmente por salientar da sua intervenção inicial a reflexão que o Sr. Presidente da Liga faz do ponto de vista daquela que nos parece uma matéria estrutural. E essa é a primeira das reflexões que nós temos que de facto fazer. O Sr. Presidente disse, e bem, que nós temos de uma vez por todas que clarificar a diferença entre os sistemas de proteção civil, da organização da proteção civil e dos agentes de proteção civil, porque essa parece-me uma distinção e uma clarificação que nós temos todos que fazer e perceber o que é que pretendemos depois então dos bombeiros. Sucede que ano após ano, na ausência que essa reflexão nos conduz a algum caminho, nós temos que depois ter aquela que é a gestão corrente e anual dos problemas que os bombeiros têm. E temos que ir resolvendo os problemas, porque se não fazemos essa reforma mais profunda, eventualmente temos depois essa dificuldade. E portanto, quando o Sr. Presidente da Liga diz que naturalmente, e bem, aqui na Casa da Democracia, e nós, partidos políticos, governo, oposição, Liga, nós temos que fazer esta articulação, não é só do ponto de vista legislativo que essa intervenção pode ser feita, ela deve ser feita, mas não se esgota nessa matéria. E portanto, aquilo que nos parece com, e subscrevemos amplamente toda esta, digamos que, esse comentário de natureza macro-estrutural que fez, mas isso não evita que depois, no dia a dia e ano após ano, os bombeiros não careçam dessa resposta digna e cabal, e sobretudo dos recursos que se mostrem minimamente necessários para fazerem face às despesas que têm, porque nós, quando falamos com as associações humanitárias de bombeiros, é isso que nos reportam. E são as dificuldades em pagar salários, é o aumento do combustível e de todos os encargos sociais que tiveram anualmente, e que não veem como vão fazer essa, face a essas necessidades reais. Nós tivemos, por exemplo, no Orçamento de Estado de 2023, o PSD apresentou uma proposta tão simples como que, pelo menos, aquilo que era o investimento e a ajuda acompanhasse a inflação, que foi rejeitada pelo Partido Socialista, e essa parecia-nos, assim, uma das mais elementares, porque era tão só que acompanhasse essa situação que, naturalmente, tiveram essa dificuldade, e, portanto, custa-nos perceber que os bombeiros estão constantemente de mão estendida, em peditórios, porque não há uma solução de uma forma mais profunda. Por outro lado, parece-nos inegável que, do ponto de vista imaterial, os bombeiros têm hoje, daquilo que, do ponto de vista do socorro, dos 98% da intervenção que têm, tudo o que é acidentes e calamidades, são os bombeiros que estão por lá, e são os homens e as mulheres que estão nos nossos territórios, em cada concelho, e que desempenham um papel evidente. Eu gostaria, no entanto, e sem prejuízo, dessa reflexão macro e estrutural que fez, gostava de fazer duas perguntas mais concretas, nesta circunstância, e sem prejuízo da nossa total disponibilidade para com a Liga dos Bombeiros e para com os bombeiros. Uma tem a ver com o ponto de vista das dívidas, queríamos perceber qual é o ponto da situação, se têm noção se há dívidas para com os bombeiros, nomeadamente... Agradecia que terminaste. ...e estou a terminar. E outra era se sentem que estão assegurados os meios e os recursos para esta época de incêndios, também, que estamos já a viver. Muito obrigada. Obrigada.